que realmente a faixa do cidadão está sendo reativada, está sendo avivada, graças a todo esse trabalho de muita gente aí que tem mostrado que existe, que tá aí, e que realmente a gente tem que dar valor às nossas coisas, e ainda mais numa época dessa, né gente, cá entre nós numa época dessa complicada, a gente sabe o valor de um rádio operador em cada cidade, porque quando tudo falhar, a gente vai estar sempre apto a ajudar através das comunicações, porque, gente, na boa, comunicação é tudo, né, se você não tiver comunicação, você não consegue fazer as coisas fluírem, no caso aí de uma catástrofe, catástrofe é acidente de várias naturezas, né, inclusive acidente natural, então, tem todas essas coisas aí, e é sempre bom, sempre bom ter a sua estação ali pronta, seu radinho, poder ter ali alguém que saiba operar, né, de fato um equipamento, é bom muitas das vezes também, eu preciso até lançar alguns vídeos aqui pra incentivar os macanudos, as macanudas a ensinarem os parentes, a ensinarem as pessoas, não é nenhuma teoria, nada aí, entendeu, que vai acabar o mundo, guerra pra tudo quanto era, mas não tem nada a ver com isso, tá gente, mas a gente sabe que as tecnologias estão muito ancoradas na base da internet, na base dos dados, e a gente vê aí, né, recentemente, a gente tem visto, né, a gente vê e tem visto o que tem acontecido, é bancos sendo invadidos por hackers, é lojas caindo, né, caindo o site, é pessoas que compraram e não receberam, é mil coisas aí acontecendo porque as redes estão caindo, então, imagina num momento aí que de repente precisa de uma comunicação mesmo, o que pode acontecer, né, gente, o que pode acontecer, se num determinado momento exato você precisa de uma comunicação, tá todo mundo ligado no celular e cai o sistema da torre, você não tem comunicação, hoje, pra dizer a verdade, pra dizer a verdade hoje, quantas pessoas vocês conhecem que tem linha telefônica discada? Hoje é bem pouco, né, gente? É um ou outro aí, a maioria, você pega o telefone de uma pessoa, a maioria te dá o número do celular ou WhatsApp, dificilmente a pessoa te dá o número do telefone fixo, mesmo porque hoje as pessoas não acham mais necessário manter um custo a mais e estão desligando as redes fixas, e as redes fixas, elas são mais seguras do que as redes sem fio e as redes de dados, né, as redes fixas sempre, vamos dizer assim, elas funcionam, são vulneráveis? São, mas funcionariam de uma forma melhor. Então isso é algo que também, se a gente parar pra pensar, vem causando uma certa preocupação. A cada dia que passa, se vocês procurarem sites especializados, vocês vão ver que menos pessoas têm linhas discadas, menos pessoas estão contratando linhas discadas, e mais pessoas estão desligando suas linhas discadas. Então, pra gente entender como a comunicação via rádio tá sendo cada vez mais importante. Quer ver outro dado que eu vou passar pra vocês agora? A BBC de Londres, ela tinha desligado a sua comunicação de rádio via ondas curtas, e com essa questão da guerra lá na Ucrânia, né, a guerra da Ucrânia, eles chamam de conflito, né, mas a gente vê que isso é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e eles passaram, e se verificaram que o primeiro passo quando tem uma guerra ou qualquer outra coisa, e a guerra hoje em dia, ela necessariamente não precisa ser feita com armas, né, as formas de guerras aí, inclusive derrubando sistemas de comunicação através da internet. Isso pra mim é um tipo de guerra também, porque prejudica muitas pessoas, mas muitas mesmo, mesmo. e eles já estão ativando, não só a BBC, outras águias estão ativando a comunicação deles, né, ou seja, as emissões em ondas curtas, em ondas curtas, gente, quer dizer, se tudo parar, e se você precisar ter uma informação, alguma coisa, as emissoras de rádio ainda estarão lá, né, aptas, né, vamos dizer assim, a transmitir informações para a população mundial através de ondas curtas. E eu recebi a matéria, e inclusive eu preciso verificar se eu vou fazer um vídeo e tal, a gente vai ver o que vai fazer, se no programa a gente vai conversar sobre isso. E eu achei assim, né, cara, parando pra pensar, eu fiquei imaginando, falei, poxa, mas a gente tá em 2022, estão falando de 5G, de tecnologia de holograma, né, que a pessoa vai aparecer do outro lado lá através de um holograma, mas tudo isso depende de internet, tudo isso depende de filtros, né, tudo isso aí depende de passar por cabos subterrâneos, de fibra ótica, de torres aí, torres gigantescas aí com antenas parabólicas interligando satélites e outras coiseiras mais aí que a gente nem imagina, né, que existam e existem, e que de repente com apertar de botão os caras podem colocar tudo isso, pode gerar um apagão disso, né. Então eu fiquei pensando a vulnerabilidade que a gente estamos sendo assim, de certa maneira colocados, né, porque todos estão interligados e ao mesmo tempo estamos vulneráveis a qualquer momento não ter uma comunicação eficaz, porque se cair, depende deles, né, pra poder voltar a funcionar. E o rádio, não, o rádio tá lá, as ondas de rádio dependem da nossa emissão. Quem que vai bloquear uma onda de rádio? É mais difícil, né, são muitos canais e tal, enfim, então temos todas essas coisas aí, gente, todas essas coisas aí pra pensar o quão é útil o rádio, o quão é útil ainda a gente continuar com esse nosso hobby maravilhoso, né, o quão é útil a gente explicar, incentivar pra que os adolescentes possam ingressar no rádio, tem inclusive o nosso amigo Jardel que ele ensina a gente, olha que bacana, em qualquer hora eu vou fazer uma matéria, eu vou fazer uma matéria com o Jardel, lá na escola estadual de Poá, que é uma escola do governo que tem aula de rádio amadorismo, e o Jardel ensina rádio amadorismo, ensina a faixa do cidadão lá, pras crianças, e, nossa, as crianças não tem evasão, gente, por incrível que pareça. Eu conversei com ele, falei, Jardel, o pessoal começa e desiste, porque é opcional e tal, ele falou, não, cara, todo mundo que começa, por incrível que pareça, vai até o final do curso, até a formação do curso. Olha que legal, que bacana, eu acho que a gente precisa incentivar mais isso aí, tá? Não é teoria da conspiração, não é nada disso mesmo, porque eu não acredito muito nessas coisas não, mas eu acho que é teoria do preparo, do estar atento a tudo, do entender que a tecnologia nova está aí para somar, mas as tecnologias analógicas ainda prevalecem, porque no final de toda tecnologia digital, ainda existe o velho transmissor analógico, né, gente, para transmitir os dados. Tem tudo isso aí, tá bom? Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje, muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam, muito obrigado aos likes, em breve a gente retorna aí para uma nova ideia aí, tamo junto, tudo que é de bom, continue compartilhando, pede para o pessoal aí, dá uma força aí para o seu amigo Cleber Moreno, aqui da cidade de Suzano, São Paulo, tá bom? Para nos seguirem nas outras redes aí, poderem estar escrevendo nos nossos canais, que é o canal Rádio PX Mania, PX Mania é o canal que retransmite, temos o Faixa do Cidadão também, 52 anos, que retransmite a nossa programação, Põe Dex e Canal, e um montão, mas é muito, muito mesmo, tá bom? Tudo que é de bom, tamo junto, e é isso aí. E aí, E aí, Obrigado.